Abertura 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 Patrícia, sete títulos consecutivos nos campeonatos de Portugal, como é que te sentes? Sinto-me bem, foram dois objetivos que eu tracei, um era a campeona nacional, um era a campeona nacional, e o outro era o recorde nacional, que é um recorde pessoal, infelizmente um deles foi cumprido, mas o outro não foi, mas daqui duas semanas temos os europeus, e aí é uma prova bastante importante e espero que saia lá um recorde nacional. Como é que está a tua preparação para Zurique? Está a correr bem, não há nada de lesões, tenho um estágio preparado para o Algarve na próxima semana, e depois na semana seguinte é preparar-me fisicamente e psicologicamente para os europeus. Foste vice-campeã em Helsínquia, como é que antevês agora em Zurique? Tenho fé e tenho o objetivo de fazer igual ou melhor, o melhor é o ouro, por isso espero que Portugal esteja comigo e a federação e todos que me apoiem para um dia bem feliz nos europeus. Boa sorte. Tchau. 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 Tchau.